Olá, bem-vindos às Produções Balsámicas, o teu canal de áudio, tecnologia e cultura musical aqui no YouTube. Hoje estou assim com a roupa, parece que estou no Polo Norte, mas mesmo constipado, a vontade de fazer vídeos é sempre muito grande e cá estou eu então para te trazer mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente do normal, porque na realidade abrange dois tipos de vídeo normais aqui nas Produções Balsámicas. Vai ser ao mesmo tempo uma review, trago uma mesa de mistura, que vamos ver de uma ponta à outra, como é habitual aqui nas reviews do canal, mas ao mesmo tempo uma dica balsâmica. Porquê? Porque vou-te dar aqui algumas dicas na escolha da tua mesa de mistura, especialmente se és um amador a este nível, se estás a comprar a tua primeira mesa de mistura e não sabes bem aquilo que procuras, vamos também falar um pouco disto. Então, este vídeo não é a pensar nos profissionais. Se és um profissional da música, convido-te a saltar para outro vídeo das Produções Balsámicas. Vamos então ver o que se trago aqui hoje. Bem, e o produto que se traga aqui hoje é então esta mesa de mistura, a Vonix VMM-P500. Já agora chama a tua atenção que há outro fabricante que faz a mesa exatamente igual, só muda o nome, que é a Pile PMX 44T. São, eu diria, marcas de terceira, quarta linha, nem de primeira e nem de segunda, mas que são mesas que podem ser úteis porque são mais baratas e oferecem um monte de recursos. E essa é que é a questão. E eu mesmo comprei esta mesa. Não é uma mesa que veio para review. Eu mesmo comprei pelo seguinte. Eu estava a precisar de uma mesa que tivesse Bluetooth. Ou seja, poder ligar duas colunas e pôr uma música a tocar através do telemóvel, celular para os brasileiros e poder dizer qualquer coisa no microfone, num cocktail. Uma situação, diria, nada de complexa e onde o som não seja propriamente uma prioridade. E andei à procura de mesas de marcas que gostam. E o que acontece é que, e se fores procurar, normalmente essas mesas de primeira ou de segunda não te oferecem este tipo de recursos. Ok? Há a possibilidade, evidentemente, de conseguires ter Bluetooth numa mesa de mistura. Tenho, por exemplo, o Bluetooth Total. Tenho aqui um vídeo no canal. Já agora podes ver, se te interessar, que colocas em qualquer mesa e tens, então, Bluetooth. Mas não. Eu queria uma pequena mesa que pudesse, então, fazer tudo e mais alguma coisa. Andei a pesquisar e resolvi arriscar e comprei, então, esta mesa. Então, vê tu. Ela está aqui. Estamos a falar de uma mesa. Se fores ao site da Vonix, já agora vou deixar aqui alguns sites onde podes adquirir este equipamento. Mas se fores mesmo ao site da Vonix, o valor aconselhado, o preço aconselhado, são 95 euros. Mas ela anda aí no mercado nos 79, 80 euros. Bem, primeira coisa e que é já um ponto negativo. Assim que eu peguei na caixa, vi logo. Não. Parece papel. Mesa, 100% em plástico. Portanto, se procuras uma mesa de metal, esta não serve. E é daquele plástico barato. Já percebeste? Eu não estou aqui para dizer bem de tudo e mais alguma coisa. Mesmo quando tenho equipamento que me é cedido para reviews, como, por exemplo, muito equipamento da Musifex, de gamas muitas vezes até mais profissionais, tenho a liberdade de dizer aquilo que penso. E se gosto, gosto. Se não gosto, não gosto. E digo aquilo que gosto e digo aquilo que não gosto. Portanto, esta é uma mesa que esteticamente é bonita, colorida e tal, mas é uma mesa em plástico. Ok? Significa que se eu deixar cair esta mesa, bye bye mesa, porque é aquele plástico que se vai logo partir. Mas tem uma série de vantagens. E eu, evidentemente, antes de fazer este vídeo, já estive por aí a experimentar. Não fosse a mesa um autêntico fiasco. E aí não te traria, então, a mesa. Então, vei tu. Estamos a falar, então, de uma mesa que custa, como eu já disse, à volta dos 80 euros. E que tens dois canais mono, com ficha combo, em que podes ligar XLR ou jack, portanto, entrada de micro ou entrada de linha, com phantom power para, se quiseres ligar, um microfone de condensador, um microfone de estúdio. E tudo isto funciona. Já experimentei. Funciona bem. Já vamos depois testar a mesa. Vais ouvir gravações mesmo da mesa e vais perceber isso. Tem logo aqui uma coisa que eu gosto. Eu vou-te mostrar aqui a mesa, pontos positivos, pontos negativos, e depois experimenta a mesa e tu tiras as tuas conclusões. Bom, temos, então, para o primeiro e para o segundo canal, uma coisa interessante que, normalmente, nas mesas baratas não há, que é, ou nas mesas pequenas, mesmo de marcas boas, normalmente, as mesas têm um knob e não têm fader. E aqui temos uma coisa que me agrada, que é, então, um fader nos dois canais. Temos panorâmica, efeitos, traz 16 efeitos. Não são, pá, grande coisa, mas têm 16 efeitos. Depois tem aqui um knob para grave e outro para agudo. Fui procurar no manual da marca qual era a frequência no grave e a frequência no agudo. Nem sequer é indicado, mas funciona bem. Dá-te logo ali aquele corpo, se quiseres, com este grave. E depois temos, então, o gain. E temos, aqui, um ledzinho de pico para os dois canais mono. Temos, então, aqui, dois canais exatamente iguais. O Phantom Power funciona para as duas vias. Depois temos, aqui, uma via 3-4, onde podes ligar, então, qualquer coisa estéreo. Pode ser um teclado, como pode ser ligar-se um computador, se assim quiseres, com um cabo com dois jacks e, depois, o cabo, por exemplo, mini jack para o computador. Aquilo que tu quiseres, tens, portanto, então, aqui um canal estéreo. Esse canal estéreo só tem knob para volume. Não tem equalização, mas isso também é normal nestas mesas mais pequenas, ok? Não há uma mesa destas pequeninas, altamente compactas, que ofereça tudo e mais alguma coisa. Não há. E esta, de facto, oferece muita coisa e essa era a minha curiosidade. Depois tens, ainda, aqui, um canal 5 e 6. Portanto, mais outro canal estéreo. Portanto, dois monos, dois canais estéreo, também apenas com volume. Volume para os headphones. Saída de headphones em jack 3.5, P2 para os brasileiros, o que é estranho. Normalmente, em qualquer mesa, há sempre jack 6.3, P10 para os brasileiros. Mas, pronto, tudo bem. Não é também por aí. E depois temos aqui os efeitos, que, essencialmente, temos aqui um delay. Aqui colocamos a quantidade de delay. Portanto, afinamos a velocidade do delay e depois aqui a quantidade de efeitos, que podes, então, pôr nos dois primeiros canais. E aqui temos o volume do USB. Na realidade, é o volume de uma pen que vais poder colocar aqui com as tuas músicas e depois tens aqui o habitual andar para a frente e para te darás tudo bem. E, para mim, aquela que é, então, o grande mais-valia, que é a empalhar-se com o telemóvel. Tens, então, Bluetooth. Podes, então, ativar. E tens, também, apenas um botão de volume. Não há qualquer equalização. Tens aqui um LED verde, que eles chamam-lhe o ViewMeter, mas é um ViewMeter muito limitado. É só para ver, então, se está a entrar o sinal ou não. E uma luz de pico. Depois, aqui, para colocares os efeitos de 1 ou 16, ok? Botão de power. Fader, também, para o master. Saída, evidentemente, em jack 6.3, P10. Não em XLR. É normal. A alimentação desta mesa é feita através de alimentação 5 volts, tipo, como se estivesse a alimentar, assim, o teu telemóvel. Ok? Traz, também, depois, o cabo USB. USB e, relativamente, a USB. E, mais outra coisa que esta mesa traz, que é, também, realmente, curioso, como é que uma mesa, assim, deste valor, traz, de facto, isto tudo. Portanto, tu ligas, aqui, a tua mesa por USB, não é? À corrente elétrica e alimentas a tua mesa. Podes, também, ligá-la ao computador, aqui, através deste USB, aquele que usas para a pen. é, também, aquele que vais utilizar para ligares, então, ao computador e tens, assim, uma interface. E eu já estive a experimentar. E, pensei, isto deve ser um USB. Acho que isto deve gravar com ruído de fundo. Não! Já vais ouvir gravação feita aqui. Então, é claro que tu tens, e no canal tenho aqui um vídeo muito visto, de uma, já agora, podes ver aqui, também, vou deixar, também, aqui, na descrição do vídeo, este vídeo, que é uma review de uma M-Audio, que é uma interface que custa 40 e poucos euros, que, evidentemente, se pretendes mesmo é ter uma interface, não vais comprar isto, e aconselho-te essa M-Audio, se tiveres pouco dinheiro para gastar. Aqui, a questão é a possibilidade de poderes ter uma interface que te dá perfeitamente para gravar, poderes ter dois microfones, ou um microfone e uma guitarra, um teclado, poderes ligar Bluetooth, poderes ligar uma pen, teres alguns efeitos. Bem, na realidade, é uma mesa que, por 80 euros, isso não existe. Por 80 euros, uma mesa que consegue tudo isso e mais alguma coisa, eu não conheço nenhuma. Se conheces alguma, já agora, deixa aqui nos comentários. Para mim, o grande aspecto negativo, diria eu, desta mesa, logo assim, à partida, é a questão do chassi em plástico. Relativamente à questão que eu te estava a dizer da dica, o que tens, então, que ver e que analisar é o que é que tu precisas? Uma mesa ou uma interface? Interface é, especialmente, se quiseres apenas gravar aí na tua casa. Aí não compres uma mesa, compra uma interface que é, precisamente, um dispositivo dedicado aí à gravação. Claro que podes também ligá-lo a umas colunas e utilizá-lo. Isso é outro, mas não é essa a finalidade. Já agora, se as entrecisas em ter mesa de mistura ou interface, vê também este vídeo. Já agora, olha, podes perceber que no canal há uma quantidade louca de conteúdos. Se perceberes que este é um canal, realmente, que faz a diferença, que é um canal que vale a pena, o que te peço e que, de alguma forma, também te ajudou, peço-te que, em troca, ajudes também as produções balsâmicas. E o que podes fazer é muito simples. Inscrever-te no canal se ainda não o fizeste. Deixa o teu comentário, deixa o teu like se gostaste do vídeo e partilha nas redes sociais. Mas a questão é, então, perceberes aquilo que... O que é que tu procuras? Ou seja, se, na realidade, não sabes bem o que procuras, se queres, ao mesmo tempo, dar-me jeito de gravar. Mas também dar-me jeito de uma mesa para só eu toco guitarra e canto e dar-me jeito de uma pequena mesa. Mas, ao mesmo tempo, realmente, também me dá jeito da questão do Bluetooth. E, ao mesmo tempo, não tenho muito dinheiro para gastar. Então, se calhar, precisas, de facto, de uma mesa como esta. Por isso é que elas existem e, evidentemente, são bastante vendidas. Vamos ver agora. Eu vou, já que estou aqui na Regi, vou agora gravar com esta mesa. Ok? Tu vais ver depois e vais ouvir o som. Vou ligar o microfone que agora está aqui ligado à minha RME. vou ligá-lo, então, aqui à mesa e vou gravar e vamos ver que tal a qualidade. E depois, também, só para terminar o vídeo, vou ali para a sala, vou ligar a mesa a duas colunas, vamos usar aqui um microfone e passar aqui um pouco pelos efeitos. E assim, também, ficas com uma ideia se esta mesa, uma mesa deste género, porque não estou aqui a fazer publicidade a esta mesa. Eu encontrei esta. de facto, há mais modelos no mercado, mas não há assim tantos que, por este valor, ofereçam tudo aquilo que estou, então, aqui a referir. E então, depois tiras as tuas conclusões, porque, de facto, eu já disse que acho que é mais positivo, o que acho, de facto, que é mais negativo. Depois, vou-te falar também do som quando estivermos ali na outra parte e a conclusão, depois, também, deixo para ti e deixo aí nos comentários. Vamos, então, ligar como interface e gravar. E vais, então, perceber que podes fazer perfeitamente gravações do podcast, da tua guitarra e da tua voz, os teus textos, os teus poemas, podes perfeitamente trabalhar com uma mesa como esta, especialmente, se for para começar. Siga, então, para a interface. Bem, a partir deste momento, aquilo que estás a ouvir já está a ser gravado com esta mesa como interface. liguei, então, por USB ao computador, repara que aparece ali a dizer PC, ok? Está, então, em modo interface. Tenho, então, o Phantom ligado. Estou a gravar com este microfone aqui e repara que o som, portanto, é um som, diria, limpo, pelo menos, o que estou a ouvir nos fones. Já agora, os fones, estou também a ouvir através da mesa. Tenho o volume aqui às 12 horas e ouço perfeitamente e sem ruídos, ok? Consigo ter aqui uma boa munição em termos de headphones. Não ouço o ruído, mesmo se parar de falar, está tudo ok. Evidentemente, aqui, já agora podemos ver, vou mexer aqui no grave e notas logo, então, que há, de facto, que faz o seu efeito. Vou pôr, então, o grave no menos 15 e agora no mais 15, ok? E o agudo, só também para veres o que fazem aqui estes knobs do grave e do agudo. Depois temos, então, o gain. O Phantom está ligado e funciona. Eu vou desligá-lo e tu vais ver que o som vai desvanecer, não é? Agora, ainda me estás a ouvir, mas o som vai se perder. Portanto, tudo ok também aqui com o Phantom Power. Já estou... Já liguei, então, para recuperarmos aqui o som. No caso aqui do Master, ele influencia na gravação. Se eu baixar, o som também está a baixar. Estou a fazer os testes aqui, então, com o primeiro canal, mas será, então, idêntico para todos e podes usar como interface. Chamo a tua atenção para o seguinte e podes estar a questionar isso. Ah, e essa interface eu posso gravar por canais? Ou seja, na interface, se eu usar, por exemplo, o Reaper, ou outro software, ele vai-me reconhecer o primeiro, o segundo canal? Não. Vai-te reconhecer o stereo, left e right. Ok? Não vais conseguir gravar com esta mesa por multipistas, evidentemente. Depois, também já agora dizer-te que, se procuras uma mesa deste género e não há no teu país, porque eu não faço ideia se, por exemplo, no Brasil e em Angola, que são países que vêm também bastante as produções balsámicas, se interessar uma mesa deste género, não sei se existe esta Vónix e esta Pile nos vossos países, mas também deixai nos comentários se conheces uma mesa que faça este tipo de trabalho. Se és músico e queres gravar umas coisas para brincar, como eu estou agora aqui a fazer, evidentemente é possível, mas eu tive o cuidado de fazer o teste. Liguei esta mesa no Reaper e a latência era de 180 milissegundos, que é uma enormidade. Ok? Portanto, se queres fazer aí gravações com precisão, também não vai ser então aqui com esta interface. e agora vamos então experimentar que tal funciona em termos de som. Vou levá-la ali para a outra sala, ligar um microfone dinâmico e vamos ver também a questão dos efeitos. Terminamos então o vídeo analisando outras possibilidades da mesa de mistura, aqui ligada então a duas colunas amplificadas. Estou a gravar com o microfone da câmera porque o que vamos aqui analisar não é a qualidade do som mas possibilidades da mesa. Para já, ver a questão do ruído de fundo. Há um ligeiro, muito, muito, muito ligeiro zumbido aqui a partir dos RDBs mas não é um ruído de fundo significativo. Aqui temos então a possibilidade de introduzir uma pen USB. vou clicar no play que estavas a ver em pause. Temos o 9 para controlar o volume. Não há equalização seja para a pen seja depois para o bluetooth que vamos ver já a seguir. E depois como habitual a possibilidade de mudar de faixa passou então para a faixa 2 e lê-nos o tempo em segundos o que é bastante útil e que nem sempre está ao dispor em qualquer visor. Vamos agora ver a questão do bluetooth que foi na realidade aquilo que me fez comprar esta mesa de mistura. Vou para isso abrir aqui o Spotify e vou mudar aqui através do mode para o BT. Está a emparelhar e ouviu-se este clique já emparelhou e já estamos na realidade a ouvir a música. Mais uma vez o control é aqui. Temos evidentemente o volume do master e o volume do USB ou do BT o bluetooth. A utilizar músicas minhas por uma questão de direitos de autor se quiseres ouvir tem também o canal no YouTube Pedro Balz com as minhas músicas. Para finalizar vamos ver a questão dos efeitos para a voz. Vou fazer aqui uma passagem rápida por todos os efeitos vou colocar aqui o meu FX às 12 horas no canal aqui temos também o geral do FX uma vez que temos dois canais e aqui a questão do tap do delay afinar a rapidez do delay. Vou começar neste caso estamos no efeito 16 que é um efeito muito exagerado o 15 um 2 som olá continuamos agora no 14 estamos agora no 13 vai digamos diminuindo a questão de delay 12 e quando chegarmos lá mais à frente vais ver que há aqui alguns efeitos que podes então utilizar ter então aqui um pouco de reverb eles chamam-lhe o eco estamos agora no efeito número 11 número 10 sabendo que evidentemente posso colocar mais efeito no próprio canal e também no geral do FX mas vou manter aqui sempre às 12 horas e de vez em quando afino-me dali só para ver algumas diferenças estamos agora no 12 estamos agora no 11 há um 2 som olá um 2 som eu diria que aqui já começa a ser uns efeitos mais utilizáveis digamos assim estamos agora no 10 um 2 som som 10 e agora no agora estamos no 9 olá um 2 som agora estamos no 8 agora no 7 há olá um 2 som som vou tirar aqui o efeito do geral e vamos ver a diferença estamos agora aqui com um som seco há 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 e com efeito um 2 som som estamos agora no 7 agora no 6 agora no 5 olá um 2 um 2 som som estamos a testar a Vonix VMM P500 agora no 4 agora no 3 agora no 2 há um 2 som 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 e agora no 1 eu diria que temos aqui não efeitos espantosos evidentemente já tinha dito isso na primeira parte do vídeo numa primeira vez que vim aqui testar assim rapidamente ainda assim diria que há aqui alguns efeitos que se podem perfeitamente utilizar numa situação ao vivo e que é melhor evidentemente do que se não tiverem esses efeitos que como podes ver fica o som completamente seco estou agora aqui ainda no 1 voltar a reagir e dar-te o meu feedback final bem mesa vista de uma ponta à outra terás tirado as tuas ilações o conselho que te dou é muito simples se aquilo que tu queres é gravar não compres esta mesa compra uma interface se queres é fazer som ao vivo nem que seja um duo um trio e aches que esta mesa chega porque é pequena aconselho-te se tiveres essa possibilidade evidentemente a comprar uma mesa melhor mas no entanto se precisas algo que reuna tudo uma pequena mesa que tenha USB que tenha Bluetooth que tenha alguns efeitos e que até sirva para gravar então tens aqui uma boa opção se ainda não te inscreveste no canal não te esqueças deixa o teu comentário deixa o teu like se gostaste do vídeo e vemos-nos no próximo vídeo das Produções Balsámicas obrigado e até à próxima e aí e aí Obrigado.